Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas e o Boletim Tempo desta segunda-feira está começando. Na madrugada desse domingo, um homem foi assassinado com mais de 10 facadas no Petrópolis, zona sul de Manaus. O motivo do crime foi uma briga familiar. Segundo o Instituto Médico Legal, Davi da Silva Ferreira foi morto com 12 facadas pelo primo da esposa dele, o Eduardo de Alencara Osório. Segundo as testemunhas, os dois estavam bebendo naquele bar próximo ao campo do Penarol. Eles brigaram aqui na rua e Eduardo esfaqueou Davi, que não resistiu e morreu aqui no local. Depois do crime, ele tentou se esconder na casa da mãe dele, mas foi pego pela polícia. Eduardo diz que matou Davi porque ele teria xingado a mãe dele. Falou que tem respeito com a família. Aí eu falei, Davi vai te embora, eles vão te matar. Eu fui lá, peguei a faca, mas pensando que ele ia embora, fiquei assustado. Deu mais uma tapa na minha cara e foi... Segundo os familiares de Davi, Eduardo é usuário de drogas e já tentou agredir a tia dele no ano passado. Ele foi levado para o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi autuado por homicídio qualificado. E três assassinatos foram registrados na zona sul da capital. O mais recente foi na madrugada desta segunda-feira. Um homem foi morto com uma facada no peito na frente de um lanche no Japim. Quem traz os detalhes para a gente é o Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. O crime foi por volta das quatro horas da madrugada desta segunda-feira, aqui neste lanche que fica na rua Polivalente, no Japim 1. De acordo com informações da polícia militar, a vítima foi identificada como Ademar Castelo dos Santos. Ela foi atingida com uma facada no peito e morreu na hora. Segundo informações da PM, o autor da facada foi o homem que vendia aqui neste lanche. E segundo informações da polícia, o lanche estava alugado para ele. O suspeito foi identificado até o momento apenas como Bob e está foragido. Durante a manhã, os familiares da vítima vieram até aqui o estabelecimento e saquearam e quebraram todo o lanche, inclusive os eletroeletrônicos, e levaram ainda um botijão de gás aqui do local. E esse não foi o único homicídio registrado na zona sul aqui da capital. Ontem à noite, dois jovens também foram mortos, só que no São Francisco. De acordo com a PM, eles haviam tentado assaltar um lanche lá no São Francisco quando foram surpreendidos por uns homens que estavam em um carro. As vítimas foram identificadas como sendo Lívio Daniel Alves Fraga, de 24 anos, e também um adolescente de 17 anos que foi identificado como Messias Oliveira de Souza. O crime foi bem em frente, este lanche, e os homens aí que efetuaram os disparos fugiram sem serem identificados. Os casos seguem sendo investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E a polícia realizou nesse fim de semana uma operação em quatro municípios do Baixo Amazonas. Quem acompanhou os detalhes traz pra gente o repórter Tadeu de Souza. Amigos do Boletim Tempo, a operação Integração, deflagrada neste final de semana aqui em Parintins, foi realizada simultaneamente nos municípios de Boa Vista do Ramos, Barreirinha e Nhamundá. Aqui em Parintins, a operação contou com o apoio de secretarias municipais, conselho tutelar e comissariado de menores. A operação começou à meia-noite de sexta-feira e percorreu todos os bairros e casas noturnas da ilha Tupirabarana. A finalidade era inibir a violência nos bares, o tráfico de drogas, assaltos e a presença de menores em ambiente noturno desacompanhado dos pais. Estamos fazendo agora essa operação juntamente com todas as secretarias da Prefeitura de Parintins, exatamente tendo como foco os bares, pois muitas das ocorrências que acontecem durante a noite inicia-se dentro de um bar devido a pessoas estarem exaltadas ou algumas com a situação de ébrio mais forte. Então, exatamente por essa situação estaremos agindo para que a sensação de segurança aumente e, como consequência, as oportunidades do infrator diminuam. No início da noite, homens da Polícia Militar e da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, MTT, realizaram uma operação no trânsito para tirar de circulação veículos sem placa, sem documentação e sem acessórios de segurança. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. E um novo gerador de energia em Presidente Figueiredo, entregue nesse fim de semana, vai melhorar o fornecimento de energia na cidade. Além disso, a expectativa é que o município possa atrair investidores. Os moradores da área rural são os que mais sofrem com a falta de energia no município. Este grupo, que veio da comunidade Rio Pardo, no quilômetro 139 da BR174, fez até protesto contra as constantes faltas de energia. Nós estamos reivindicando a nossa energia elétrica, que está uma calamidade ali. Nós estamos em completo estado de abandono. Segundo a Amazonas Distribuidora de Energia, esse problema será solucionado em breve. O novo gerador com capacidade de gerar três vezes mais energia foi instalado na subestação e entregue à população na manhã deste sábado. Significa que o Presidente Figueiredo não tem limitação quanto ao escoimento de energia elétrica a mais. Não existe mais como fazer demanda reprimida por parte da transmissão de energia elétrica. Com a instalação do novo equipamento, o número de megawatts irá triplicar, saindo de 15, podendo chegar até 62 megawatts, alimentando assim todo o município de Presidente Figueiredo. Com o aumento na transmissão de energia, agora ficará mais fácil de atrair empresas do polo industrial de Manaus para o município. Os empresários e mostrar que o Presidente Figueiredo tem um potencial incrível para a atividade econômica das mais diversas. Outra coisa que nós devemos fazer a partir de agora é mandar uma lei para a Câmara regularizando a parceria público-privada para que o município também possa atrair aquelas pessoas que queiram fazer investimento em conjunto com o município para que nós possamos, para cá, gerar emprego e renda. Segundo a Eletrobras, em Presidente Figueiredo existem 11.800 consumidores cadastrados distribuídos nas zonas urbana e rural. No total são 1.208 quilômetros de rede. Cinco alimentadores são interligados à subestação que irá suprir a falta de energia no município. E a chuva na manhã desse domingo atrapalhou muita gente que foi fazer a prova do Enem e não conseguiu chegar a tempo nos locais de prova. Em todo o estado, o índice de abstenção foi de quase 43%. Quem chegou cedo não pegou o tempo ruim de chuva. Nesta faculdade particular, no centro de Manaus, antes mesmo do portão abrir, do lado de fora estava lotado. Salim foi um dos candidatos e para realizar a prova ele soube o que fazer para controlar a ansiedade. Procuro não fazer a prova no momento exato que eu pego. Eu espero em torno de 15 minutos e depois eu começo a fazer a prova para poder relaxar, não ir com muita ânsia. Já a Amanda fez a prova nesta outra faculdade na zona centro-sul da cidade. E nesse domingo ela chegou mais cedo, porque no primeiro dia ela quase não conseguiu entrar. Estavam cinco minutos. Saímos correndo para chegar na sala a tempo, para pegar todos os documentos, guardar os materiais que têm que ser guardados. E enfim, chegamos bem. Mas nesse domingo a preocupação mesmo dos candidatos foi com uma forte chuva. Muita gente não escapou e teve que se molhar. Na entrada tinha até gente dando carona para quem chegava a pé. Os portões também fecharam 11 horas em ponto e muita gente não conseguiu entrar. Voltar para casa, fazer o quê? Cheguei aqui na Praia do Ames e faltava 10h30. Só que aí a gente chamou o Uber, aí chegou atrasado. Aí a pessoa vai retornar, para retornar aqui tem que ir ali na arena, volta, vai ali de novo. Aí chega aqui um monte de poça d'água. Aí engarrafou e não tem condições. E além de atrapalhar quem foi fazer a prova do Enem, a chuva causou estragos pela cidade. Pelo menos cinco ocorrências foram registradas aqui na capital. Quem traz as informações é a repórter Priscila Mello. É isso mesmo. As ocorrências foram registradas pela central do corpo de bombeiros. Durante a forte chuva na manhã desse domingo, muros desabaram nas zonas norte e oeste de Manaus. Um deles foi em uma comunidade indígena no Tarumã e não houve registro de pessoas feridas. E com os fortes ventos, algumas árvores tombaram e casas ficaram alagadas. Já no Alvorada, zona centro-oeste da cidade, o Igarapé transbordou e tomou conta de uma rua do bairro. E uma outra ocorrência, a Defesa Civil precisou vistoriar um prédio na avenida de Jauma Batista, porque apresentou rachadura durante a forte chuva. Eu volto com você ao estúdio. Agora o futebol feminino. E o Hulk segue mostrando sua força. Nesse sábado, a equipe empatou em 1x1 com o 3B e conquistou o HEPTA Campeonato Amazonense. Mas olha, não foi nada fácil. Comemoração de um lado. Do outro, mais festa. A torcedora avisou. A gente está confiante aí no HEPTA, né? Eu como torcedora, estou muito feliz. A confiança das arquibancadas contagiou o Iranduba, que teve um pênalti logo no início da partida. De N para a bola, placar inaugurado. O 3B pouco assustou. A goleira Rubi do Iranduba só assistia. O segundo gol do Hulk parou na goleira Vivi. 1x0 o placar do primeiro tempo. Agora os 45 minutos finais vão determinar o campeão. Uma missão bem caminhada para o Iranduba. E para lá de complicada para o 3B. Com o empate do primeiro jogo, bastava outra igualdade no placar para o Hulk. Já o 3B precisava da vitória. E apostou nos lançamentos. Sem resultados. O Iranduba tentou de novo. E desta vez, parou na trave. A expulsão da atacante Camila do Hulk, que agrediu a adversária, deu esperanças. Mas a vantagem numérica durou pouco tempo. Thaís do 3B levou o segundo amarelo e o vermelho. Quando tudo parecia definido, outro pênalti. Desta vez, para o 3B. Carla Nunes, artilheira da competição com 13 gols, foi para a cobrança e deixou tudo igual. Daí aconteceu muita coisa. Deu tempo do juiz cair, de outra jogadora do Iranduba ser expulsa, dessa vez, Maiara Bordin, que havia entrado no segundo tempo. O 3B foi para cima. Tentou, tentou e nada. Resultado, festa do Hulk. Na comemoração, desabafo. O campeão sempre esteve aqui e nunca saiu. Nada mudou. O campeão continua o mesmo. Valeu. E provocação é que na derrota, no primeiro turno, para o 3B, o diretor do time jogou um abacaxi em direção ao banco do Iranduba. Aí veio o troco. Se ele quiser comer um abacaxi com a gente, ele pôde. Muito bom. Com o elenco reduzido e montado em cima da hora, o 3B, o único invicto no campeonato, se sentiu o verdadeiro campeão. É campeão invicto! Pela superação por tudo e pelo jogo, principalmente, eu saio daqui como campeão. Diferente de qualquer final de campeonato, dessa vez, campeão e vice saíram felizes. Que bom, né? O esporte tem que ser desse jeito. Todo mundo feliz. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações, você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, ao vivo, no programa agora e no Jornal em Tempo, às 5h20 da tarde. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho